Fala Piazzi Gurios do Youtube, tudo bem com vocês seus curiosos? Sejam bem vindos ao canal Quanto Ganha! Mas antes de assistir o vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like e ative o sininho para que você seja notificado assim que eu postar um novo conteúdo. Olá a todos, vídeo de hoje sugerido ali pela Keyla Silva. Família Jones, atualmente com 862 mil inscritos. O vídeo mais recente postado hoje está com 58 mil views. O que aconteceu com o Max Hilário, é o título desse vídeo. Olha o Max aqui. Já o vídeo mais assistido foi em novembro de 2018. Quase 6 milhões de views. Amanhã de um casal com um bebê, é o título do vídeo mais assistido até o momento. Já o primeiro vídeo foi postado em 1º de janeiro de 2018. 110 mil visualizações. Bebê fofinha dançando com o papai, é o título desse vídeo. Algumas informações aí do canal então. E aí gente, família Jones. 480 vídeos carregados até o momento, 862 mil inscritos. Total de views aí passa de 159 milhões de views. O país é o Brasil, conteúdo entretenimento. Canal criado dia 1º de janeiro de 2018. Ocupa posição 1.839 no ranking brasileiro. Mas chega de enrolação e vamos ao que todos querem saber. Quanto ganha família Jones? Ganhos estimados do canal então variam entre 1.800 até 28.800 dólares por mês. Valores convertidos aí para real. 9.413 reais. Podendo chegar até 150 mil reais. Valores dependem de quanto é o CPM do canal. Somente eles têm essa informação. Mas aqui estão os valores mínimos estimados. 9.413 pila por mês. E aí seus curiosos, o que vocês acham dos ganhos mínimos? 9.413 reais é um valor bom. Deixem nos comentários aí o que vocês fariam se vocês recebessem esse valor aqui por mês. E aí seus curiosos, os vídeos postados aqui são sugeridos pelos inscritos. Se você quiser algum conteúdo, deixe nos comentários. E assim que possível, eu posto vídeo aqui no canal, ok? O quanto ganha de hoje foi esse. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!